Oi pessoal, olha aí, trouxe pra vocês um Jeep hoje, tá legal? Cor muito bonita, carro para jovens, na minha opinião, carro duas portas Já vou mostrar pra vocês por dentro como é que ele tá Carro tá bacaninha, cara, 2015, tem somente 8 mil milhas Que não é absolutamente nada, tá legal? Esse carro já faz na cidade 17 milhas por galão, tá bom? Ele é o modelo Sport, duas portas SUV, 4x4, 3.6 litros, 6 cilindros, tá legal? 2015, 6 velocidades, deixa eu ver o que mais aqui Você pode usar gasolina regular nele, sem problema nenhum Esse carro você vai encontrar em anúncio, pra uma média de 20 mil É, 19,800, 20 mil por aí, você vai encontrar em anúncio Ele vale novo, 22, quase 23, tá bom? 22,900, ele vale novo em concessionária, tá bom? É um modelo simples, tá legal? E aqui no leilão a gente vai encontrar ele pra uma média disso aí mesmo Uma média de uns 18, 18 mil dólares, tá bom? Deixa eu ver o que mais que posso falar pra vocês aqui Tem 24 válvulas Vamos ver, 285 cavalos de força Tá legal? Esse carro aqui veio do Capital One, tá bom? Então esse carro aqui foi tomado de alguém Alguém perdeu esse carro pelo banco E quando esses carros passam lá no leilão, lá por dentro O banco não tá nem... O banco não quer nem saber por quanto que ele vendeu, tá bom? O problema é que os caras ficam brigando lá E o preço vai subindo, subindo, subindo Porque o banco não tá em negócio de leilão Eles estão em negócio de financiamento Eu acho que eles querem que a pessoa pague o carro Tudo meio certinho, sem falta Tá legal? Mas a pessoa não pagou Termina aqui, tá bom? São todos os casos aqui com esses carros Maiormente, aqui tem outro também Tá legal? Mas hoje eu vou falar desse aqui Todos esses carros aqui tem a mesma história, tá bom? Não foram tomados Mas o restante aqui do leilão Todas as histórias diferentes, tá bom? Aqui não tem carro de enchente Nada disso aí, tá bom? Vamos brequinha Aqui, esses Zepor aqui Já não é um hardtop Hardtop é quando ele é tudo duro Será com vidro mesmo? Isso aqui já não é Isso aqui é tudo plástico Legal? Vou deixar isso aqui em cima assim E aqui tá o porta-mala dele Agora, não sei o que eu falei pra vocês Esse carro aqui é pra jovem, tá legal? Um carro muito seguro Tem essas barras de ferro aqui, ó Alto-falantes ali Barra de ferro, tá legal? Em caso que o carro, né? De volta Tem barras de ferro lá na frente Barras de ferro lá O carro é muito bom Muito bem protegido Tá? Para os seus filhos Se vocês compram essa aqui Para os seus filhos, né? 20 anos de idade por aí Quem que não gosta, né? A gente acampar Olha lá Ir pra praia com seus amigos E tudo mais, tá legal? Isso daqui já não é muito seguro, né? Porque o pessoal pode cortar isso daqui Facilmente entrar lá dentro Então ela é o modelo Sport Da Wrangler Tá legal? Aí está 2015 Com 8 mil milhas Os pneus são todos originais Tá bom? Os aros estão bonitos Tá? O carro tá em cima, cara É novinho da Sil Bem poucas milhas A pessoa que comprou esse carro aqui Não devia ter comprado Não devia ter comprado Se não podia pagar, né? História de sempre, né, pessoal? As pessoas compram coisas por impulso Não por necessidade Deixa eu falar de volta A pessoa compra coisas por impulso E não por necessidade Tá legal? Depois É isso que acontece Tá legal? Estraga o teu crédito Aqui está o 4x4 dele O Jeep tem que ter 4x4, né, cara? Não tem outra Tem que ter Desde 1941 A arconcionada Funcionou uma maravilha O carrinho é legal, cara Então Olha aqui, ó Você pode tirar o topo dele Tá legal? Aqui está a barra de ferro O carro pode dar a volta, cara Tranquilo Alto-falante ali Tá? Esse carro foi vendido? Não Não foi vendido Ó, foi vendido sim Aqui, ó Então Vamos aí devagarzinho com ele Se eu colocar no driver Ele vai E fumo Legal, cara Tem alto-falante aqui também Ar-condicionado aqui Legal, cara Ó Volante maciozinho Né? Não vai ter problema nenhum Estamos aonde aqui? Do lado Sei lá, cara Estamos na primeira linha Eu me lembro Choveu muito hoje por aqui Pessoal Teve um acidente na 287 De um caminhão lá Um dos caras que trabalham pra mim Ficaram lá na Na 287 Não, na 78 Ficaram na 78 Por duas horas e meia, cara Parado Sem fazer nada Nem podia se mexer Um tráfico enorme, cara Tá legal? É por isso que é importante A preparação, cara Imagina o cara tá sem água ali, cara Ou sem gasolina E o carro não tinha acondicionado Foi o rosto, cara Hoje tá um calor aqui, cara Chegou a 100 degrees É muito calor Legal? E daí Deu essa tormenta de chuva aqui Caiu uma árvore Agora de tarde Lá na 287 Lá em Morse Mesma coisa Tráfico Caiu no meio da rodovia Uma árvore Isso aí Preparação é muito importante, cara Tá bom? Então, falando de preparação Esse carro aqui já é muito bom Pra, né? Um ataque zumbi, né? O pessoal tira sarro E na verdade É... Não é verdade, né? Cara Isso aqui é História de fantasia mesmo Mas É bom É... É legal Imaginar esse tipo de coisa Bacana, né, cara? Um... Um... Um ataque zumbi, ó Você tá preparado com o jipão Nesse aqui Mas com comida, né, cara? Tem que encordar coisa aí dentro, tá? Água Eu sempre levo muita água No meu carro Sempre anda com o tanque Cheio de gasolina Porque você nunca sabe O que vai acontecer, cara Tá legal? Não é só inverno aqui, não, cara É no verão também, cara Imagina... Uau, cara Imagina uma... Uma mulher Ou um pai com filhos Dentro do carro Sem água pra tomar, cara Ou sem ar-condicionado Ou acaba a gasolina Vixe... Tem nada a ver com o jip, né, cara? Mas eu... Quando eu começo a falar Eu não paro, cara Então, pessoal Olha aqui, ó Aqui tá o Subaru Impreza Acho que eu testei esse carro pra vocês Já não sei, cara Então... Ah, eu estou na Flórida agora, pessoal, tá bom? Estou aqui na Flórida Não estou em New Jersey Vou colocar o que eu tirei E... Só tô fazendo esse vídeo pra vocês Eu voltei aqui hoje Só pra mostrar carro pra vocês Porque tava me faltando uns três carros, tá bom? Eu quero completar a semana Eu não quero deixar vocês sem vídeo Tá legal? Então, todo dia Eu quero pelo menos postar um Um vídeo pra vocês Tá legal? Esse espelho ali Não posso ver pra trás Eu vou bem pegado aqui com esse Aí, tá bem Carro pequenininho É outra coisa, cara Olha só É passinho de estacionar E tudo mais, tá legal? Então, se você vai dar um carro Pro seu filho, pessoal Não vai dar um carro pro seu filho Pra ele se matar, tá bom? Eu acabei de filmar um Um Challenger 6.1 V8 Loucão, cara Não dei pau nele Porque ele vendeu Mas aquele tipo de carro É o carro que você Na minha opinião, né, cara Eu sei que é pesado Ele não vai gostar Criançado não vai gostar Que eu fale isso Mas até que você tenha Muita experiência Atrás do volante Não é carro pra criança, não Cara, tá legal? Seus 20 e pouco Aí sim Olha aí V6, como eu falei Novinho, novinho Não tá sujo Não tá nada, cara Tá inteirinho, cara Tá legal? Óleo 5,20 Bateria grande Cara, um carro bacana Pra você fazer trilha, cara Isso daqui Pra você acampar no meio do mato, cara Joga no 4x4 Sobe as trilhas lá E vai embora Vai acampar no meio do mato, cara Você leva as tuas bugigãs aqui atrás Pra acampar e tudo mais Isso aí Roda reserva aqui Tem gente que leva Tá faltando um hatch aqui Tem gente que leva Gasolina extra também Pro lado de fora do carro Não dentro Pro lado de fora Eles levam Um tancão de 5 galões De gasolinas Que são o quê? São 20 litros extras Tá bom? Só em casa que fiquem sem gasolina E é isso aí, pessoal Fiquem com Deus Tudo de bom pra vocês Tô num mar de carros aqui Tô aqui hoje Só pra mostrar carro pra vocês Pra completar Os 10 dias Que eu vou estar fora Estou mostrando na Flórida Tá bom? Então hoje Aproveitei pra vir Tá legal? Fiquem com Deus, pessoal Obrigado pelo joinha Compartilhar Inscrever-se no canal E conversamos Na próxima, tá bom? A única coisa que eu não vou fazer É que eu não vou responder o comentário Mas vocês estão Livres aqui pra vir Embaixo fazer comentário Conversar entre vocês E tal Bacana, tá legal, pessoal? Fiquem com Deus A gente conversa loguinho Tá bom? Tchau, tchau